Final Pagodão Relíquia Final Pagodão Relíquia Final Pagodão Relíquia Final Pagodão Relíquia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E a galera fica, é a moça Oi, segura a moça, não fique de toca O peito na boca é uma coisa louca E vem pra cá, mamãe No sábado de carnaval Olha quem vem pra cá No sábado de carnaval Foi até o chão, mamãe Foi até o chão, mamãe Foi até o chão, mamãe Foi até o, até o, até o céu Vai, 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 vai Até o chão Até o chão, até o chão Vai no céu, vai no céu Vai no céu, vai no céu, vai no céu, vai no céu Sou o Brasil e o Vinheta Eu disse o céu, o céu Quebra do... Raducinho, vou melhor Ocupou na Bahia do Brasil Vai, vai, vai no céu Vai no céu, vai no céu, vai no céu Plotão de pica-pá Vai no céu, vai no céu Cadê a puça-cabeça? É disso que eu tô falando Me siga no tu, 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 tu Vai no céu, o Brasil e o Vinheta Vai, vai, é decisão Plotão, 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 plotão É, dá-lhe agora Sou o Wilson agora Vai, 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 vai Eu acho que você tá querendo me dizer alguma coisa Olha, olha, vai, 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 vai Olha, mulher, toca a violão Uma-a-a-a-a-a-a-a-a-a Joga, joga, vai, 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 vai Você é uma mulher, mulher, quebra mulher Quebra mulher, quebra mulher, quebra mulher Vai, vai Joga, joga, vai, vai Eu tô em cima, tô embaixo, eu quero ver mamãe Eu quero ver mamãe Eu quero ver mamãe Joga, 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 vai Eu tô em cima, tô embaixo, tô em cima, tô embaixo Eu tô em cima, tô embaixo Eita, olha agora Eita, chama, chama Joga, 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 joga O nome dele é elefantinho, vem O melhor baixista da Bahia Grubiu, gru, 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 gru Grubiu, gru, gru Olá, Thiago Maratino Quebra tudo, Thatedu, quebra tudo, Thatedu Foi acontecer Chegou o que não ficou A nova dança, mãe Desceu Foi o que não ficou A nova dança, mãe Joga, joga, vai Um, dois, vai, vai Joga pro lado, pro lado Joga pro lado, pro lado Vai agora Joga pro lado, pro lado Joga pro lado, pro lado Vai, vai, vai Ô neném Eu te quero comigo Mas sei que tô na tua gatinha coisinha Eu te quero ver Vem, vem, vem Vem, vem A vida calma, sardinha Foi por isso Vem, por isso Vem, chama lá e chama Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eita Joga pro lado, pro lado, pro lado Joga pro lado, pra baixo Joga pro lado, pra baixo E ae? E ae? E ae? Joga pro lado Vai, vai Toma no cotiti E até agora, levar, quebrar no cotidinho O cotidinho, mãe Me siga no Tui Valeu, bolado, operado, estourado Eu quero saber cadê as pulsa, cabeça É nisso que eu tô falando Olha, pediu pra parar Vamos lançar então? Tudo pronto? Vamos lá! Essa cabriadeira é sensacional Esse cara joga duro É da comunidade É do gueto É da favela É o melhor com vocês Grupo Gueto! O nome dele é Vandinho, pés Bota, mano, o camarote em pena, mãe Tem mulher solteira aí Eu sou Vinícius Amaral Sem baratino, sem caô Nós somos o spray, mais o gueto Essa é pra aquelas mulheres Que nunca perdem um show Essa é pra aquelas mulheres Essa é pra aquelas mulheres Que nunca perdem um show Eu sou da garçona Eu não posto um papo, gente Pois seja na pista ou no cama Vai, mãe, vai, mãe, vai, mãe Eu não posto um papo, gente Vai, mãe, mãe Vandinho, pés Tem mulher solteira aqui no ar Tento hoje O nome dele é Thiago Collar Cadê as bolsas, cabeça? É disso que eu tô falando China E aí o pilhete mais em Codax Essa é pra aquelas mulheres Que nunca... Brasil? Essa é pra aquelas mulheres Que nunca... Brasil? Seja na p... Que elas fossem um pacote Seja na pista ou no camarão É um sonho legal, sou Vai, vai, vai Bote a mão no... Todas as mulheres É disso Vai, vai, vai O que é isso? Vão... Manda-se as mulheres Vão, cabra no paco, olhe Com o erotismo vai Jogar a mão no paco, vai Vai, vai, vai Já te dei muita pressão, quero ver como vai ficar Alô Tiago Baratino, senta aí me machucar Já te dei muita pressão, como é que vai ficar Se você, vai mãe, alô neguinho, você mesmo, vai Vai, vai, sente machuca, sente Vai, vai, sente machuca, enta meu Deus, enta meu Deus Vai, vai, vai sentando, vai, vai sentando, vai Vai, você, vai, vai, você se machuca Vai, 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 outra fica melhor Bote a mão no retorno, bote a mão no retorno Bote a mão no retorno, bote a mão no retorno Bote a mão no retorno, bote a mão no retorno Bote a mão no retorno, bote a mão no retorno Bote a mão no retorno, bote a mão no retorno Bote a mão no retorno, bote a mão no retorno Bote a mão no retorno, bote a mão no retorno Bote a mão no retorno, bote a mão no retorno Bote a mão no retorno, bote a mão no retorno Bote a mão no retorno, bote a mão no retorno Vamos dar um abraço pra galera do Uruguai que tá aí Galera do Centro Inésio, Batescura Batescura, larguinho, hein? Larguinho pra estourar Uhul Isso é o Arana, cara, hein? Isso aí Essa é pra aquelas mulheres que nunca perdem um show Essa é pra aquelas mulheres que nunca perdem um show Seja na pi Essa é a alça, mamãe Que elas mostram um percote Pois seja na pista Sem baratino, sem caô Sem preconceito, nós somos o que, Bates? O Espreboi do Gui Quai, quai Nesse som Uhul Bata a mão no banco, mulheres Bata a mão no banco Foi igual o Herodin Eita, vai Aluxina Vai Vai É só Vai Vai É só Onde o mais? Onde o mais? Já te dei muita pressão Quero ver como vai ficar Se você Já te dei muita pressão Vai 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 Senta e machuca Senta e machuca Vai Super choque A chupeta na Bahia Vai Eu quero ver machucar Eu quero ver machucar Vai Vai Eu sempre machuca Vai 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 Você que machuca Vai 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 Pra ficar melhor Quem tá feliz Joga a mão pra cima Quem tá feliz Joga a mão pra cima Quem tem fé em Deus Joga a mão pra cima É isso aí As mulheres empinam De cabeça pra baixo Cadê as bolsa Cabeça Você é nosso Sem tonificar pau É Isso que eu tô falando Com pressão Vocês querem com pressão ou sem pressão? Com pressão ou sem pressão, mãe? Então vá, 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 gago Vá, vá Três pernas Sem baratino, sem caô Nós somos o que, pivete? Os memóis do gueto Morte a boquinha Morte a boquinha Morte a boquinha Morte a boquinha E hoje a festa era um poço Sussuarela, porra Foi pra julhar Tem meu bumbum Borracando o pé no capu Vem virando o pão Tem mulher pra todo lado Vem De cabeça pra baixo Cabeça pra baixo Empina pra mim Vem, vem De cabeça pra baixo Cabeça pra baixo Empina pra mim Espera aí, vai, mulher Vai, vai, mãe Vai De cabeça pra baixo De cabeça pra baixo Pega na budinha Vai, 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 vai Vai, vai Pega na budinha Pega na budinha Pega na budinha O nome dele é Rodriguito, virou de medo 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 Aquecimento, virou de medo O nome dele é Rodriguito, virou de medo O nome dele é Rodriguito, virou de medo O nome dele é Rodriguito, virou de medo O nome dele é Rodrigo Vai, 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 vai Vai, 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 vai... Vem batalha de fuga, 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 batalha de Bom, bom, bom no chão Bom, bom no chão, bom no chão Se a perereca tá salgado, é o jogo Açúcar, 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 açúcar Açúcar, 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 açúcar Açúcar, 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 açúcar A primeira vai jogar, a segunda vai jogar A terceira vai jogar A primeira vai jogar, a segunda vai jogar A terceira vai jogar Alec, 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 Alec A primeira vai jogar, a segunda vai jogar A terceira vai jogar, a segunda vai jogar Alec, 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 Alec Alec, 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 Alec A terceira vai jogar, a segunda vai jogar A terceira vai jogar, a segunda vai jogar Ooooh É você que vem já me deseja É você que me beija, me deseja, você te abraça Olha, eu vou ver que me beija, me deseja, você te abraça É você que me beija, me deseja, você te abraça Sou erado, erado E você me cutucou, eu te cutuquei de volta É um cutuquei... Você me cutucou, eu te cutuquei de volta É um cutuquei, o cutuquei de volta E quando você bota na boca Vai, vai, vai Ô bicho, 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 bicho Vai, vai Ô bicho, 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 bicho Vai, vai Ô bicho, 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 bicho Você tem vizinho? O meu vizinho, o meu vizinho 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 no doído No chão, no chão, no chão O pagode tá bombado O pagode tá o meu Sinto bem de minha boca E eu vou te levar pro hotel O pagode tá bombado O pagode tá o meu Jovem pra cima, bicho Vai E quando você bota na boca Vai, mano Vai, vai Ô bicho, 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 bicho Vai, vai E chope Vai, bicho, 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 bicho É, bicho, 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 bicho A paz que mais gosta Pega o céu De nada, de nada, fica logo, oriceira Quando o beijo é me De nada, de nada, fica logo Ela quer ficar com a farral E ela senta com vontade Senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Vai, 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 vai Senta, 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 senta Vai, vai Senta, 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 senta É com o seu De nada, de nada, fica logo Ela quer ficar com a farral De nada, de nada, fica logo, oriceira Ela senta com vontade Você tá senta, 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 senta Você vai com vontade Vai sentando chupeta Você tá senta Você tá senta, 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 senta Você tá senta, senta Olha a convenção Sobra cima É amarelo Pula, pula Vai, 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 é pra sacudir E a de brilha de ouro, a bandeira de... E a de brilha de ouro, a bandeira de... Onde a conguição buditeira, o mundo significa ver cê que ela se manifesta E a de brilha de ouro, a bandeira de... Lamas da mulher, Komm Çünküренra. E a de brilha de ouro, a bandeira de... A de esforço negativo, que é o velha de ouro, a bandeira de... Eu vejo a luz 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 Se siga no Twitter, dois morados Bote a mão no carro do cara Bote a mão no carro do cara Bote a mão no carro do cara Rapaz, eu tenho o orgulho de estar numa banda Que swing é esse, minha banda? Mas mostra eles aí como é que é Como é que se swinga lá É disso que eu tô falando Bote a mão no carro do cara Bote a mão no carro do cara Bote a mão no carro do cara Empina a bundinha e faz Faz biquinho pra mim 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 Se você, se você dá doutor aí Procure o doutor amarelo Vou te jogar na minha maca E você, se você não dói Percurido ou doce, então Vou te botar na minha maca Vou te deixar Abre a boca, abre a boca Abre a boca, abre a boca Toma remédio, toma remédio Toma remédio, toma remédio E cura, e cura, e cura E cura, e cura Cadê as bolsas? Essa cabeça É disso que eu tô falando Abre a boca, abre a boca, abre a boca Puta suave, toma remédio, toma remédio Votem a boca Pode morar Ih, tu apanha Ih, tu apanha Ih, tu apanha Ih, tu apanha Tá na minha série Me siga no twitter Eu tiro sua blusinha, eu tiro seu sutiã É calcinha pra cima, é calcinha pro lado Tu tá molhadinha e eu tô estigado Coloco o dedinho pra ver como é que tá Uma linguadinha só pra tu relaxar Se eu boto, tu geme, se eu tiro, tu chora Aumenta a pressão e tu fica na hora Eu te boto de quatro e arranco sua calcinha Pra começar gostoso, relaxa vai Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Me siga no Twizy Aperta, alisa, me beija Aperta, alisa, me beija Tava no supermercado O saco tava pesado Só tinha ova em pin Segure o saco pra mim Tava no supermercado O saco tava pesado Só tinha ova em pin Segure o saco pra mim Segure, segure, segure Segure, segure Segure o saco pra mim Segure o saco pra mim, mamãe Segure, segure Segure Segure, segure Segure, segure Segure, segure Segure o saco pra mim, segure o saco pra mim Segure o saco pra mim, segure o saco pra mim Segure o saco pra mim, segure o saco pra mim Segure o saco pra mim, segure o saco pra mim Segure o saco pra mim, segure o saco pra mim Devagarinho, devagarinho 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 É disso que eu tô falando Cheio de puxa Organizar, organizar Fica ali no cantinho Aqui, vamos organizar O pessoal vê Hoje a festa é no pós Que eu tenho isso que é de pô O chão tá batendo o céu Ei, homem Batando o pé no capu Empinando o par Ei, mulher Mãozinha no chão Chaque vai ensinar como faz Perninha pra frente Mudinha pra trás Tem mulher pra todo lado De cabeça pra baixo De cabeça pra baixo Vai para, vai pro brinquedo Vai porra De cabeça pra baixo É disso que eu tô falando Hoje a festa é no pós É disso que eu tô falando Cadê as puxa, cabeça? Hoje a festa é no pós Tem um isque de puxa Delícia 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 O chão tá batendo o pé no capu O chão tá batendo o pé no capu Se empina o caminho Se empina o caminho Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí E eu nada E calma aí E eu nada Você não tem medo Você não tem medo Você não tem medo de quebrar a coluna, não? E eu nada Rapaz, vem, vem Hoje a festa é no pós Você tá com o bracinho fodido Delícia Delícia Botando o pé no capu Bracinho, membras Tem mulher Sai daqui, vou sair daqui De cabeça De cabeça É só pra pé de um camisa 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 Gente, infelizmente chegou nosso horário A gente vai sair Com as mulheres Inspirando de cabeça pra baixo Vai, 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 vai Oi, de cabeça Vamos jogar Vai, de cabeça pra baixo Cabeça pra baixo Joga, mãe Vai, 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 vai Oi, de cabeça pra baixo Que fim de primeira Empina, mãe Empina Mais uma vez Vai, vai, vai Foi de cabeça pra baixo Cabeça Empina pra mim É sucesso Turifica pau É sucesso Choque Empina pra mim É disso que eu tô falando Calma, velho Calma, já foi Ei, ei Ei, ei Acabou É doido que curra, porra Boja a botinha Empina a botinha Boja a botinha Estrela Calma De cabeça pra baixo Cadê a puta cabeça De cabeça pra baixo De cabeça pra baixo Emprimou pra mim De cabeça pra baixo De cabeça pra baixo Olha, fingiu pra É disso que eu tô falando!